Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre cólica menstrual. Mas antes eu queria pedir a você que deixe sua curtida, compartilhe e comente o que você vai achar desse vídeo, certo? Bom, eu não tenho autoridade para falar sobre o assunto, eu só conheço a teoria. A Kezia está aqui para falar com a gente sobre cólica menstrual. Então, Kezia, me diga uma coisa, cada mulher tem uma reação diferente em relação às dores da cólica menstrual. Como são as suas dores no período menstrual? Bom, eu no começo do período eu sinto muita dor no pé da barriga e muita dor nas costas também. Dores nas costas, o que é que tem a ver? Dores nas costas com o período menstrual, com cólica menstrual. Tem muito a ver, porque se a mulher tem um problema de coluna, vai agravar as cólicas menstruais. Quando ela faz ajuste quiroprático, alivia muito as dores, as cólicas menstruais, tá certo? Então, nesse vídeo, lembre de compartilhar, curtir, dar seu like e seus comentários. Eu vou ensinar um ajuste que pode aliviar, vai ajudar no alívio das cólicas menstruais. Tá certo? Fique conosco e você verá. Então, o ajuste para a cólica menstrual, para aliviar as cólicas menstruais, é na região lombar. Por que região lombar? Vou te explicar aqui rapidinho. Ó, aqui está a coluna. Aqui passa todo o sistema nervoso, tá? Central, periférico, sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, tudo aqui. Então, todos os órgãos do nosso corpo têm uma terminação nervosa na coluna. Uma vez que a região lombar está bloqueada, os órgãos dessa região, todo órgão reprodutor, inclusive o útero. Então, há um bloqueio no fluxo nervoso, tá? Ali no sistema nervoso, na raiz nervosa. Às vezes não dói aqui, mas vai atingir o órgão relacionado, no caso, o útero. E aumenta as cólicas menstruais. É por isso que a mulher geralmente coloca a mão no pé da barriga e a mão nas costas, porque sente aquele peso nas costas. E se a coluna está bloqueada, pior ainda e aumenta as dores. Então, vamos lá. Ó, chega um pouquinho para cá. Faz o ajuste geral na região lombar. Assim. Muito bem. Estira um pouquinho as pernas aqui, a perna inferior. Pronto. É muito importante que a perna superior dela seja dobrada, como eu quero atingir a região lombar. Que o pé dela fique aqui na região poplita do joelho, nessa covinha aqui, tá vendo? Exatamente aqui. Outra dica também. Quando você faz assim, sem você colocar o seu joelho aqui em cima do joelho dela, a perna dela pode escapulir. E aí você vai atingir outra região, na região lombar. Então, é interessante colocar o joelho, tá bom? O seu joelho em cima do joelho dela. Assim. Beleza? Ok. Rotaciona o ombro dela lá para a maca. Segura aqui. É um ajuste geral para a região lombar, dessa maneira. Na apófise transversa aqui. Pede para ela inspirar e expirar. Inspira, solta o ar. E aí, realiza o ajuste. Faz um lado e depois o outro. Nesse caso aqui. Vamos lá, o outro lado. Isso, 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 isso. Muito bem. Chega mais para cá um pouquinho. Mais para a ponta da maca possível. Não vai cair. Não se preocupe. Ajeite a cabeça. Estira aqui. Beleza. Muito bem. Segurei aqui. Botei meu joelho. Minha mão lá em toda a região lombar. Inspira. Solta o ar. Muito bem. Beleza, então. Está feito o ajuste. Então, lembre de curtir, compartilhar. Deixe seus comentários. E até o próximo vídeo.